A próxima pergunta vem do Nii Fote, da The News 2. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Nii Fote, eu sou dos Estados Unidos. Eu queria fazer uma pergunta longa. Nos Estados Unidos, eu cobri um Eduardo Paes para promover os Jogos Olímpicos lá em Nova Iorque. E depois disso, ouvimos as notícias sobre a Zika e muitas coisas. E as pessoas se apavoraram e ficaram assustadas em virem aqui. E eu estou aqui e eu vejo que tudo é diferente. Eu fiquei surpreso, eu queria saber se talvez no futuro, como você pode mudar essa situação de convencer aquelas pessoas que estão fora do país e que tudo é muito diferente. Tudo foi bom. Isso demonstra o sucesso que os Jogos Olímpicos teve. De fato, em momentos anteriores ao começo dos Jogos Olímpicos, nós tivemos um ataque especulativo, sobretudo fora do país, com notícias que causavam uma situação de alarme com o Zika, a questão da segurança, a Bahia de Guanabara, notícias de que as instalações não estariam concluídas. Para os Jogos Olímpicos, nós sempre afirmamos que nada disso ocorreria e que nada disso seria impedimento. E ficamos muito felizes de chegar. A pergunta é bastante importante para nós, porque, de fato, o Brasil teve, nos momentos anteriores aos Jogos Olímpicos, sofreram um ataque especulativo de que teríamos problemas como o Zika, a Bahia de Guanabara, segurança, transporte, obras que não ficariam prontas impediriam a realização dos Jogos Olímpicos. Nós lamentamos que isso tenha assustado algumas pessoas, e algumas pessoas estão deixadas de vir aos Jogos por esta razão, mas que nós sempre afirmamos, e foi isso que o prefeito Eduardo Paes fez no ano passado, quando promoveu as Olimpíadas nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de fazer, em junho desse ano, quando estive na Inglaterra, e quando estive também em Washington e Nova York, pude dar entrevistas aos principais veículos de comunicação desse país. E nós sempre afirmamos que o Brasil não teria problema de segurança, não teria problema de Zika, não teria obra inacabada e que teríamos extraordinários Jogos Olímpicos. Chegamos hoje ao último dia dos Jogos com alegria de ter cumprido tudo isso, de ter tido, como você mesmo sublinhou, uma surpresa muito positiva, de encontrar uma situação absolutamente diferente da que vinha sendo pintada pelaqueles que divulgavam no exterior os Jogos Olímpicos. Eu creio que isso para o Brasil é muito importante, porque deixará a certeza da capacidade do nosso país de realizar um grande evento como os Jogos Olímpicos, e dará segurança àqueles que quiserem vir ao Brasil futuramente, em outras oportunidades, fazer turismo, conhecer o Brasil, poderão vir com absoluta tranquilidade, porque puderam assistir nos Jogos Olímpicos, jogos feitos com absoluta eficiência, onde tudo ocorreu dentro do previsto e com muito sucesso.